Zói, meu celular tá travando e não consigo assistir seus vídeos. Então, cara, acho que você tá precisando de um aplicativo aí, hein, que faz uma limpa aí, tá ligado? Você que vive aí com o celular pesado e tal, você tenta entrar nos aplicativos aí e não vai. E você não sabe que é o que tem que limpar algumas coisas do celular. Vamos acessar o primeiro link na descrição aí, ó. Vai aparecer aqui, ó, o ícone instalar, aceitar aí as condições, tá ligado? E ele é leve e rapidinho vai baixar, meu irmão. Olha lá, e você aguarda a instalação. Aí, ó, pronto, já baixou, ó. E você clica em abrir. O que que tanto ele faz aqui? Ele vai limpar seu celular, mano. Vai ver as coisas que não são necessárias a tá no seu celular. E isso que faz ele ficar pesado. Então, vamos fazer uma limpa aqui, ó. Às vezes, sites que você entra, daí ficam tipo na memória do celular, assim. Então, isso você limpa e o celular fica foda pra caralho. Aqui são tudo que coisas que eu não vou usar, ó. Aqui deu o que, ó. Arquivos desnecessários, 6 GB. Então, a gente limpa pra ter um melhor desempenho no celular, rapaz. Que agora é em acelerar o celular. O celular vive travando, mano. Depois que eu usei isso aqui, nossa senhora, cara. Ajudou demais. E são aqui também, que é gerenciar os aplicativos. Então, o aplicativo que você tem e tal, você consegue aqui desinstalar ele, desativar ele. De um modo mais fácil ainda, mano. Então, é isso daí, galera. Baixa agora o seu Ezeclean em ProBust. Então, esse aplicativo vai ajudar pra caralho mesmo, entendeu? Então, eu indico aí pra vocês aí. Primeiro link na descrição. E tamo junto, meu irmão. Hardcore. Hardcore. Tô segurando o bagulho aqui, porque eu não sei nem onde tá meu tripé, velho. De tanto tempo faz que eu não gravo aqui. Mas é isso daí, galera. Hoje vou um vídeo diferente aí. Perguntas e respostas. Só que ninguém perguntou nada. Faz ideia, mano. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Que seria pra encostar no dia das crianças, né, cara. Mas como não deu. Tava bem enrolado aí. E essa semana foi bem pesada pra mim também. Os bagulho que aconteceu aí. Vocês vão ver no final do vídeo. Mas primeiro vamos fazer uma animação aqui. Primeiro, antes de ir pra uma história triste aqui pra vocês, né. Como eu tava pensando em alguma coisa aqui e tal. Se eu ia fazer alguma coisa especial no dia das crianças e tal. Só que tava bem corrido, mano. E eu pensei assim, cara. Eu vou trolar meu irmão, né. Ele é uma criança. E vocês sempre tão pedindo aí. Trola o Kaique com alguma coisa, né. Porque o Kaique já não cai mais nas minhas trolagens. Só que aqui eu pensei aqui. Eu acho bem simples. Então é meio difícil aí não cair. Tinha recebido dele aqui. Antes mesmo, eu tava viajando. E ele mandou mensagem aqui. Ele te mandou aqui. O que que eu ia dar pra ele no dia das crianças, tá ligado. Que tava chegando e tal. E eu falei. Mas o que que você quer? Ele mandou aqui. Ah, eu queria um carrinho de controle remoto. Que é o sonho dele. Dar um carrinho de controle remoto. Não aqueles com fio que conta na minha 99, né, mano. Que a criancinha compra. Só vai pra frente e pra trás, né. Com o carrinho. Eu pensei assim. Carrinho de controle remoto. E o que que eu pensei, mano. Resolvi fazer um trocadilho disso que que eu fiz. Fui numa loja, comprei um carrinho. Fui em outra loja e comprei um controle. Porque eu não quis gastar o controle aqui de casa, né, mano. E o que que eu fiz? Tirei as rodas do carrinho e coloquei no controle. O que que virou? Virou um carrinho de controle remoto. Claro que não é isso que ele me pediu, né, mano. Mas, cara, não sei qual vai ser a reação dele. Mas bora lá ver comigo como vai ser, meu irmão. Olha aqui, ó. Meu carrinho ainda pronto. O Caíte pediu pra mim de presente dia das crianças. Um carrinho de controle remoto. Aí o gajão chega na rua. E eu vou embrulhar isso aqui. Vamos ver se ele acha que ele chora. Você vai chorar. Todos me conhecem, Caíte, aqui. Ele é chorão. Oi. Não sei que era ele. Vou embrulhar agora o presente. Vamos fazer isso. Que dia que a gente tinha balado? Ah, dá em logo. O que? O que? Da onde a gente tava conversando? Eu tava conversando no WhatsApp. Que dia lá que você falou, cara. Você lembrou? Eu falei que ia dar pra você. Eu falei que não ia dar aquele dia. Não, dá em logo. Pode ir logo. Eu falei que eu... Escuta falar, cara. Eu falei que eu não ia dar pra você aquele dia. Falou. Então, eu falei aquele dia. Mas é aquele dia das crianças, pô. Você não viu? Tá no meio do dia 12. Não precisa vir aqui na sala só pra comprar um presente. Não, não. Abre aí pra lá ver se você vai gostar. É do top mesmo, caralho. Pô, mas é aquele tolce mesmo. Não é aquele tolce mesmo. Mas é do top, caralho. Todas as coisas que eu dou pra você, você quebra. Cuidado que esse não vai quebrar. Abre aqui, cara. Não liga abrir, não. O doce mesmo, mano. Olha, o cachinho do carrinho. Eu coloquei na caixa de sapato, senão ele quebra. Quebra, mas... O que que é isso aqui? Nossa, acho que saiu a rodinha. Você tá tirando, né, mano? O carrinho de controle remoto que você pediu, cara. Você tá tirando, né, velho? Esse daí é o carrinho, mano. É que é o carrinho de controle remoto esse daí, velho. Eu pedi o carrinho de verdade lá, mano. E aí, mano? O que, Kaique? Isso aqui não é carrinho de controle remoto. Eu pedi o carrinho de verdade. Carrinho de controle remoto. Mas é aquele carrinho que fica na loja. Que carrinho, Kaique? Que carrinho que fica na loja? É aquele que fica na loja. O que aconteceu, Kaique? Ô, mãe, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas você sabe que é brincadeira aqui, ó. E quem pediu pra mim, um dia antes, um carrinho de controle remoto? Daí eu dei isso aqui, ó. Não brinca com o leg assim, é? Mas ficou engraçado. Ô, mãe. Vai lá, fala com ele. Vai lá. Kaique. É brincadeira, peraí. Sai, mãe. A mãe vai comprar pra você no shopping. Você é o que eu estou falando. Não, eu juro. Eu vou comprar pra você o dia que eu vou no shopping, tá? Eu vou hoje. Eu vou no... Hoje não. Hoje não dá tempo de ir lá no Brás comprar. Amanhã cedo eu vou lá no Brás comprar pra você. Você vai junto comigo? Ô, Kaique. Fica aí, porque a mãe vai comprar, tá bom? Kaique, sai. Você já fez isso só pra fazer vídeo no canal. Para de chorar, isso é indigração, caralho. Por causa de um carrinho. Ah, olha que feio. Tô filmando, olha aqui pro canal. Você vai fazer vídeo. Vem aqui, vem aqui, Kaique. Eu não quero. Vem aqui, meu. Vem aqui. Deixa ele aí. Ô, mãe, ó. Aqui, ó. Claro que eu ia fazer isso com o moleque, né, mãe? Vem aqui, Kaique. Eu não vou. Que de verdade, você achou eu ia comprar? Ah, que bom, meu. Você comprou mesmo, né? É da hora, hein? Pera aí que ele tá tupado. Onde é que ele fala com você? Vem aqui, Kaique. Vem aqui agora. Eu comprei de verdade pra você, tonto. É só pra fazer a brincadeira, né, amor? Vem aqui. Aí, caralho. Mal agradecido. Você sabe que eu tava zoando? Agora é. Olha o peso, que diferença. E é o dos top ainda. Foi o melhor da loja conseguir. Ó, eu tinha que abrir aí, porque eu abri pra colocar as pilha pra você. Pera aí, pera aí, que não é assim. Pera aí, ele trouxe mesmo. Ele trouxe. Ele trouxe. Se eu chorar com essas coisas, Tom. Tem um carrinho. Como controla ele? Pera aí. Não, não. O pezão pisa aí. Não tá em cima do carrinho. Que coisa tudo. Vou ligar ele, vou ligar ele. Pera aí, olha. Quem vai cê liga embaixo. Isso. Pera aí daqui, deixa eu mexer no controle. Foi um carrinho top mesmo que eu comprei, rapaz. Tá maluco? Ó, o controle cê nunca deixa com a pilha. Eu só deixei agora, porque gasta pilha, mano. Uma pilha de Duracell 10, 15 reais. Quem que vai comprar a pilha pra você? Mardito. Ó, ó. E é um carrinho. Cê acha que é só um carrinho, né? Pera aí, deixa eu só fazer os instrumentos aqui, ó. Vamos ver se tá funcionando essa porcaria, tá? Amanda? É aqui no cimento, caralho. Aqui no cimento. Que que ele faz aqui? Nossa, quanto cê pagou nisso, é? A mãe preocupada com o preço. Deve ser caro. Pera aí, ó. Ó, tio mexer no... Pera aí, cara. Agora o mais da hora. Cê vai segurar esse negócio de cima aí. E olha pro carrinho. Qual desses dois? Não, não lembro. Aperta aí qualquer um pra ver. Segura aí, ó. Nossa, eu tô morrendo. Não, não, não. Vem aí pra mim ver, o que a gente já pega. Deixa o meu ver. Olha só, olha, tem uma musiquinha. Ai, que bonito. E vou tirar o falante desse carrinho, que eu não quero essa barulha aí quando tiver dormindo não. Vê se ele anda aqui no piso. Olha, que pagou é? Ué, anda aí, tá? Acabou dormindo. Não interessa o preço, mãe. Eu quero saber quanto você pagou, caramba. E agora? Pra transformar o mesmo? É, segura. Vai. Segura. Mas é isso aí, meu irmão. Rapaz, não gostou mesmo. Eu vou te desligar pra não bater a pilha. Brincar só amanhã. Se não quiser, você pega a pilha do controle lá. Do controle. Mas, ué, mano. Eu ia quebrar alguma coisa a sua. Bancada. Vou te colocar lá. Tá aí, galera. Então, pelo menos, vocês viram aí que eu dei um outro carrinho pra ele. Seria muita bancada, meu. Não desce, né, mano? Porque, nossa senhora, ia ficar uma puta pra caralho. Mas é isso. Pra vocês tenham gostado da tua live aí, deixa seu like se você gostou, meu irmão. Mais uma coisa aqui também que eu fiquei pensando, galera. Por que ele pediu um carrinho de controle remoto e não pediu comida? Vocês devem estar pensando nisso também, né? Pois eu também pensei. Foi no dia seguinte que eu fui descobrir por que ele pediu o carrinho de controle remoto. Olha aí. Agora, bora para a parte. Mais triste aqui que eu tenho que falar pra vocês, né? Porque bastante gente viu de luto, luto aí, entendeu? E não é nada de brincadeira. Não é algo sério mesmo aqui. Que é sobre o hard, galera. Pra quem acompanha o meu canal Zóio do Dia, eu postei esses tempos lá que tava... Meu cachorro tava mal no veterinário e tal. E tava bem mal mesmo. E ele chegou a não resistir nisso. Pra quem não sabe o cachorro que eu tô falando. É um que eu fui na rua, busquei ele, coloquei o nome de hard. Falei que ia cuidar dele pra sempre, entendeu? Que é uma coisa que eu queria fazer mesmo. Que foi o meu primeiro cachorro. Que é isso, mano. Que é passar esse lamento aqui pra vocês aqui. Hoje eu tô conseguindo falar. Mas se fosse na semana passada que fui informado disso, já não ia conseguir, cara. Hoje eu já tô um pouquinho mais animado, assim. Mas com ânimo pra gravar vídeo, assim. Mas mesmo assim por dentro, assim. Eu tô com... Não tô com tanto humor como... Cês conhecem o Ever. O que eu estou falando aqui agora com vocês é o Everson Henrique. Cês conhecem o Everson Zóio do Itão, loucão, né? Então o Everson Henrique fez algum vídeo lá no Zóio do Dia. E eu vou deixar aí pra vocês falando tudo do hard, tudo que aconteceu. Até uma homenagem pra ele, entendeu? Aqui é o hard. Aqui tá o hard. As cinzas dele. Ele vai ficar aqui com nós pra sempre. Vai ficar aqui no estúdio, aqui assim. Vou dar um jeito de pôr aqui. E vai tá sempre aqui, cara. Porque eu vi que vocês pegaram a paixão por ele. E eu também peguei uma paixão por ele, minha família toda. Então é isso daí. Então assistam lá, corram lá no canal. Acabei de postar lá também, beleza? Um vídeo bem triste, galera. De se ver assim, entendeu, mano? E é isso aí. Esse vídeo foi mais pra dar uma distraída mesmo aí e tal. Mas semana que vem já volto com tudo nos vídeos aí. Tudo vídeo desafio. Tudo aí que tá pra acontecer aí. Muitas novidades pra vocês aí, beleza? É nóis. Tchau, tchau. Vamos lá.